Assista nesta quinta, ao vivo, às dez da noite, o segundo debate entre os candidatos ao governo. Orgulha muito a nossa cultura política, cada vez mais. O suprimento das pessoas, estadistas, que apresentam a defesa. É a Bande Minas, cumprindo mais uma vez sua tradição de credibilidade e isenção. O senhor deu direito a segurança. Eu estarei com muito gosto na próxima quinta-feira, a TV Madeirantes, apresentando as minhas propostas, as minhas ideias. Olho no voto. Olho na Bande. Olho na Bande.